Vai jogando a chota por menor da boca E te pega firme de quarto, maltrata Deixa aparecendo a minha bloca de roupa E o que eu sou bandido quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto solado, gê Fodendo o carro, o bicho já virou o seu peitinho Só mãe não pode saber que eu sou profissional, tu crê Não tem sentimento, mas o tratamento é vítima Sarra, xereca na ponta da grota É o beat, série gold O menor do corre, te deixa a porta Se já sabe o endereço, então pode voltar Sarra, xereca na ponta da grota O saco, te está no pico, tá já O menor do corre, te deixa a porta Se já sabe o endereço, então pode voltar Sarra, xereca na ponta da grota É o beat, série gold O menor do corre, te deixa a porta O menor do corre, te deixa a porta Se já sabe o endereço, então pode voltar Sarra, xereca na ponta da grota O saco, você está no pico, tá já O menor do corre, te deixa a porta Se já sabe o endereço, então pode voltar Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ ou ver porra Peito DJ ou ver porra